Oi, eu me chamo Jaqueline Ferreira, eu vou apresentar para vocês o artigo que foi fruto do meu TCC, que tem como tema Perfil Alimentar de Adultos Moradores do Município de Conceição do Coité, Bahia. Esse trabalho foi orientado pela professora mestre Mariane Mascarenhas Oliveira. Introdução, nós sabemos que durante toda a vida, em todas as faixas etárias, a gente tem uma constituição de hábitos alimentares, né, ou uma manutenção desses hábitos alimentares, e na fase adulta a gente tem se preocupado apenas em cuidar, né, desses hábitos relacionados às outras faixas etárias, né, das crianças, dos adolescentes e dos idosos, não dando atenção devida à alimentação que precisamos ter nesta fase. Então, ao chegar à fase adulta, as pessoas, elas entram no mercado de trabalho ou passam a ter um ritmo mais acelerado de vida, não priorizando a alimentação, a atividade física, o sono regulado e outros fatores determinantes para a obtenção da qualidade de vida e saúde. Então, baseado nisso, esse trabalho, ele se propõe mapear os hábitos e a relação alimentar da população adulta do município de Conceição do Coité, no intuito de traçar os hábitos inadequados, desculpe, e correlacionar com o estilo de vida dessa população alvo. Material e métodos, né, o trabalho foi realizado aqui na cidade, acabei de falar, com adultos de 20 a 59 anos, relacionando a alimentação, estilo de vida e fatores como econômicos, sociais, dentre outros. Atingiu cerca de 1.870 entrevistados através do envio de formulários online do Google Form. A coleta dos dados, ela ocorreu de 8 de janeiro a 20 de março de 2020, e os dados, eles foram disponibilizados pelo programa de forma gráfica através do Microsoft Office Excel. E esse trabalho, ele teve cunho quantitativo e qualitativo. Foi de, ele foi, resultados das discussões, esse trabalho, ele foi dividido em duas partes. Havia um questionamento sobre o perfil biopsicossocial, né, sono, alimentação, ou sono, desculpa, exercício físico, escolaridade, sexo, atuação no mercado de trabalho, e outras questões mais relacionadas à questão social, e havia questionamentos mais diretos sobre a alimentação, né, então, quanto aos questionamentos referentes à alimentação, eu trouxe para vocês aqui alguns dados interessantes. 53,1% desses entrevistados indicaram ter uma alimentação razoável. E se somados os percentuais de autodeclaração de alimentação razoável e ruim, a gente obtém um percentual de 64% dessa população que não tem uma alimentação adequada. 47,3% informaram não realizar nenhum tipo de dieta específica. 56,5% informaram nunca ter tido atendimento nutricional. Nunca ter ido ao nutricionista, né? E 29,1% indicaram realizar quatro refeições diárias. E percentuais menores, indicando realizar três refeições ou menos de três. Então, o que é que eu consegui concluir nesse trabalho? Existe uma necessidade de mudança de hábitos, né, pra proporcionar mais qualidade de vida e saúde, além de longevidade a essa população e as próximas, né, porque com os dados obtidos, foi possível perceber que essa população é sedentária, que tem uma duração de sono inferior à que é preconizada pela OMS, grande parte dela já possui alguma doença diagnosticada, além disso, faz uso de medicamento de uso contínuo, medicamento, faz uso de outras drogas lícitas e ilícitas, álcool, o que contribui, né, diretamente pra saúde dessa população. Essa pesquisa, ela possibilitou demonstrar que o consumo alimentar da maioria dos participantes é adequado. Quando questionados ao consumo de frutas, legumes, verduras, cereais, raízes e grãos, né, eles indicam consumir de forma adequada. Entretanto, é necessário realizar um estudo mais aprofundado pra saber, né, a quantidade dessas porções, o que eles colocam, né, quais os alimentos mais utilizados, pra investigar de forma mais específica, né, o consumo alimentar dessa população, pra que a gente possa mapear realmente o que há de inadequado, o que há de adequado, e que possa proporcionar mais qualidade de vida. Essas são as minhas referências, e muito obrigada. E aí Obrigado.